MEGA HITS A partir de agora Aqui no Dolce Vita Test Com o nosso contributo Vamos poder ajudar o cliente A saber escolher aquilo que lhe fica realmente bem Eixo não quando Encontramos aqui à porta do Fashion Advisor Do Dolce Vita A Pink Agrada-te a ideia de alguém ir contigo às compras? Agrada-me imenso, preciso sempre de uma segunda opinião O que é que tu achas Que o Fashion Advisor Pode melhorar? O cabelo, o guarda-roupa Maquilhagem Imensa coisa, eu acho que tem Uma panóplia de coisas Que tu não fazes ideia Eu por exemplo achei que o preto Era a cor que me ficava melhor a nível de pintura Não é nada, é o castanho, funciona muito melhor Não sei, eu pessoalmente quero experimentar tudo E vou experimentar os serviços todos que conseguir Se pudesses escolher alguém assim conhecido Uma figura pública Que pudesse passear contigo Durante uma tarde aqui no Dolce Vita Quem é que escolherias? Uma figura pública, talvez tu Eu agora estou pronta para sair à noite Jantar fora, qual casa, qual quê Vamos mais a sair, Liliana O que é que achas? O que é que achas? E tu já sabes Dolce Vita, Fashion Advisor Esta menina e a Carolina são do best Quanto é nós? Vamos para a festa, bora Bora Woohoo Mega Hits